Bom dia rapaziada, tamo junto aí, cibeteiro do Nordeste Oficial, mais um vidinho aí pro nosso canal rapaziada O vídeo de hoje é o vídeo de um inscrito também, que enviou o seu vídeo pra nós, o amigo Silvânio Vieira Enviou o vídeo do seu cibete pra nós e vou estar mostrando pra vocês aí agora Mas antes disso rapaziada, não esquece, deixa aquele joinha pra nós Deixe seu comentário também aqui abaixo, compartilha também com outros E aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, se inscreve para ficar por dentro aí das novidades dos vídeos Dicas e manejo aí do nosso canal, como também vídeo para encarte, como também chamam para folgueamento Vou estar mostrando o vídeo aí da sua cibete agora E valeu aí amigo Silvânio Vieira, tamo junto, aquele abraço aí pra todos os inscritos também do nosso canal cibeteiro do Nordeste Oficial Valeu! E aí E aí E aí E aí Passo, passo. 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 Passo, passo.